Você estava sabendo que o Allianz Parque já está liberado para show? O porco, lá vem, lá vem o porco, lá vem, lá vem o porco É o verdão passando o rodo, lá vem, lá vem o porco No Allianz Parque quem manda sou eu Cadê a novidade? Boa tarde, Neto, beleza, meu rei? E aí, não cumprimentou a gente por que ontem? Devido aos 4 a 0? Dormiu bem, meu truta? Forte abraço, hein? E aí, tá vendo, Luan? Ah, eu não sabia que a Renata foi, era palmeirense 1, 2, 3, 4 Então quando o Inter perder, não fica brava não, Renata Porque e o Ronaldo agora quer torcer para o São Paulo, Ronaldo? O Marcelinho Carioca agora quer falar do Duírio Vocês ganharam busto lá, velho? Vocês têm busto lá? O que os caras vêm fazendo com o Corinthians é um bom tempo A derrota de ontem, diga-se de passagem, foi pouca Foi pouca, era para ser 7, 8, 9, 10 É que o Palmeiras não quis Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras Porque a gente tá acostumado aqui a falar do Corinthians que perdeu Ou do Corinthians que ganhou Que por sinal, é um bom tempo que a gente entra os donos da bola Não fala do Corinthians Até porque não joga Tá no G7, G8, G9 A vergonha do Luan nem entrar no jogo 800 mil por mês Aí vem o porteiro Falar pra mim, aí puta É, e eu que me ferro com os porteiro Com os frentistas, dono de zona Não posso ir nem no puteiro, mas Se eu for no puteiro, o cara vai falar Nossa, você não pode entrar Quatro Ô, você tomou quatro Você não pode entrar E eu tomei quatro Vocês que tomaram quatro Não foi eu Não foi eu que tomei de quatro Que vocês tomaram de quatro Luan, Arnaus Cantilho, que eu achava que era o Pelé Mas pera um pouquinho, Maneto Mas também tem o lado do Corinthians Que não perdia sete jogos É verdade Aí você faz contrato com o João de três anos e meio Aí você hoje, você toma uma multa Hoje, da CET Porque de 14 milhões Do estacionamento que tava lá Com o Luíde de quatro milhões Tudo isso vem aí E quando você perde com o Palmeiras desse jeito O mundo acaba pra mim Pô, eu não consigo fazer amor com a minha mulher Que eu fico broxa Não consigo brincar É verdade Agora eu Eu posso falar Porque eu sou ídolo O Edilson pode falar Nós é ídolo Mas não é pra falar do jogo Agora fica tirando sarro Com o Corinthians Mas por que tirar sarro? Não pode tomar E não pode tomar Quatro foi pouco Só um minuto, Edilson Quatro foi pouco Era pra ser sete Era pra ser sete O Gabriel foi expulso Pelo menos ele Tentou fazer alguma coisa Agora o Luan Entrou no campo Arnaus Entrou no campo O Matheus Vital Pô, ele rapa o pelo inteiro Pô, e que ele é bonito, né? Ele é bonito Mas não joga porra em uma Não é nada Nunca jogou É só ver os números Eu não sou comentarista de estatística Eu sou comentarista de jogo Ontem Ontem Quem jogou no Corinthians Ninguém Mas sabe por quê? Porque o Palmeiras não deixou jogar Rafael Veiga Não era titular com ninguém E ninguém aqui Ninguém aqui falava Que ele tinha que ser titular Ninguém aqui Nenhum dos comentaristas Ninguém Nunca ninguém falou de simulhar Tem 17 gols Luiz Adriano Olha que esse cara joga De fazer gol Olha que o Gabriel Menino joga Olha que o Danilo joga Olha que o Palmeiras Olha que o Paulo Nobre fez Pro Palmeiras Olha que o Andres deixou Pra você corinthiano Que fica bravo comigo Que a minoria diga se ele passasse Porque a maioria quer Que eu seja presidente E vou entrar pra arrebentar Com todo mundo Porque não é possível Um time que arrebenta 500 milhões Tomar uma vergonha dessa 4x0 Fora o chocolate Cambada de Zé Ruela Cambada de jogadorzinho Que quando sai do jogo Não tem o mínimo de decência De falar assim Não, perdemos o jogo